Mais de um milhão de reais foram encontrados num carro de luxo durante uma blitz em Sete Lagoas, Minas Gerais. Esse valor todo estava com dois homens que não quiseram explicar a origem do dinheiro. Quase um milhão e duzentos mil reais dentro de uma mala em notas de 50 e 100 reais. O dinheiro estava neste carro de luxo que foi parado durante uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal em Sete Lagoas, região central de Minas Gerais. É um veículo que é muito utilizado em algumas situações de crime. Nós fomos abordar e constatamos essa situação aí. O empresário João Carlos dos Santos e o policial civil aposentado Wallace Luiz de Oliveira traziam dinheiro de Brasília para Belo Horizonte e foram levados para a sede da Polícia Federal junto com a mala. Apesar de não explicar a origem de tanto dinheiro, os dois foram ouvidos e liberados. Mas vão responder por lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro nacional. João Carlos já foi investigado em 2013 por envolvimento com o jogo do bicho. Não havia elementos suficientes que dessem seja uma prisão em flagrante delito. Da Polícia Federal, a mala foi levada para uma agência da Caixa Econômica Federal onde o dinheiro ficará guardado até o fim das investigações.